Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Acabamos de receber a informação de que faleceu no Hospital Regional de Impero Nunes uma das vítimas do acidente de ontem, com havendo duas mortes. A vítima é o Raimundo José Barbosa Filho, ele teve fratura exposta, ele faleceu. As outras vítimas que permanecem no hospital é a Railone Barbosa da Silva, e o outro agitacionando do outro. E outra coisa, gente, a gente recebeu a informação ontem ainda e confirmou hoje que o condutor da outra moto estava com sintomas de embriaguez e que segundo a dinâmica do acidente, ele foi o imprudente na situação. Então tá aí, gente. O pai de família perde a vida por conta de um acidente de trânsito provocado por pessoas sem condições de estarem conduzidas, né? E às vezes, quando as instituições fazem brits, essas coisas, o pessoal ainda critica. É critica e tal, mas são situações assim que o brits evita, né? A gente lamenta, aí, pelo concorrido, pela morte do seu Raimundo, né? E aguarda aí o desenvolvimento do caso, que agora vai ser um acidente de trânsito com ferido seguido de morte. Mais ou menos assim que preconiza o fonte de trânsito, né? Comeceando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, que nos abençoe a todos nós. O portal já tá sempre, 24 horas, com você.